1997, 1998, 1999, 2000, 2001 tapetes! 2001 tapetes, gente, na maior promoção do milênio, você não pode perder a grande quantidade, a grande variedade que o Moral está agora, com a grande liquidação de até 50%. Nós viramos o ano, Cláudia, recebemos vários containers. Não, e agora já começou o terceiro milênio, nada de tapete feio na sua casa, é a hora certa de comprar. Eu tenho certeza que eu tenho um tapete que você está precisando aí, está na sua casa, aqui na minha loja, por um preço bem baratinho. Inclusive, gente, você pode pagar em três vezes no cartão Visa. Vamos mostrar agora esse tapete? Vamos mostrar. Se você está querendo, por exemplo, um quilinho, aqui tem quilinho 2x2, tem quilinho de 2 metros de diâmetro, que seria o redondo, e tem também... De 1,70 por 2,40, de 400 reais, por apenas 200, com mais um chorinho de 10%, apenas 180 reais. É muito barato, em três vezes tem juros no cartão Visa. Se você quer um Naim, por exemplo, tem Naim, gente, com 50% de desconto. O Naim, que aproximadamente tem a medida de 3x2, esse custava 3.772, agora... 1.886, e você ainda pode pagar, gente, em três vezes no cartão Visa, isso significa o quê? 380 reais por metro quadrado, e tem muito mais. Gabi, olha aí, Gabi, você tem também com 50% de desconto, tem liso, tem colorido, bege... É só procurar etiqueta vermelha. Preço. Eita vermelha, 50% do preço. O em 70,40, custa 1.740. Com 50%, é só fazer a quantia, dá 700 e... 714, é barato, né? E tem muito mais, tem passadeira, tem tapete redondo, nós temos todas as medidas de Gabi. Olha, nós estamos falando de Gabi em 20 anos, mas nós também temos de Gabi em 20 anos. Então vem com a filha, tem em 20 anos também, esperando no Shopping Morumbi, Shopping Jardim Sul, Shopping Eldorado, e no Shopping Ibirapuera, piso, juro, piso, telefone 0800 114466, ou acesse o site www.tapetesorientais.com.br. Tudo sobre tapetes orientais, e não esqueça a gente, em três vezes no cartão Visa. Vem!